A gente espera que tenha uma boa presença do público para que dê um resultado satisfatório às entidades. Quero esse trabalho o ano inteiro e espero muito essa feira, essa feira que é destinada praticamente ao Dia das Mães e a gente espera que estejam boas vendas para que possam suprir as suas necessidades. Legenda Adriana Zanotto